A Escola de Samba A Escola de Samba Liberdade, liberdade para a gente sambar Chegou A Escola de Samba, chegou 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 No silêncio da cidade O som do clarim deixa saudade No silêncio da cidade O som do clarim deixa saudade Liberdade, liberdade Liberdade para a gente salvar Liberdade, liberdade Liberdade para a gente salvar Liberdade para a gente salvar Chegou a escola de samba, chegou Chegou a escola de samba, chegou Chegou a escola de samba, chegou 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 a escola de samba, chegou No silêncio da cidade O som do clarim deixa saudade No silêncio da cidade O som do clarim deixa saudade Liberdade, liberdade Liberdade para a gente salvar Liberdade, liberdade Liberdade para a gente salvar Liberdade, liberdade Legenda Adriana Zanotto